É sempre interessante a gente se lembrar de como uma evidência histórica finalmente se transforma em um fato histórico. Todo esse processo envolve muito estudo, achados arqueológicos, consultas em antigos registros escritos e tudo, literalmente tudo, como um pedaço de pano a um trecho de diário, pode colaborar para a formulação, aliás, a reconstituição do que realmente aconteceu. Até porque a história é isso, é o estudo do que existiu socialmente e fisicamente falando nessa terra. Mas infelizmente a gente sabe que nem tudo são flores, e por isso muitas vezes os estudiosos dessa área acabam de mãos e pés atados quando o assunto é alguma especulação histórica que simplesmente não pode ser comprovada ou refutada apenas com aquilo que já foi descoberto até hoje. O pior, ou melhor, né, disso tudo é que as faltas de respostas e evidências apenas deixam esses mistérios ainda mais interessantes. E foi pensando nisso que hoje nós vamos te apresentar seis dos maiores mistérios da história que provavelmente nunca terão uma resposta. Eu sou Antônio Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Quem foi Jack, o estripador? Pode ter sido como personagem de um filme, um livro ou até mesmo nos jornais, não importa onde. Mas você provavelmente já ouviu falar no famoso assassino Jack the Ripper, ou em português mesmo, Jack, o estripador. O caso obviamente é real e essa onda de assassinatos atribuídos a esse serial killer começou a acontecer em 1888, na cidade de Londres. Os ataques eram feitos a mulheres que se prostituíam nos subúrbios da cidade e as mortes seguiam um certo padrão. Todas as vítimas, por exemplo, tiveram as suas gargantas cortadas e a grande maioria delas, com exceção de um único caso, tiveram o seu abdômen aberto e algum órgão mutilado. Os investigadores da época não conseguiram chegar em um responsável pelos crimes que estavam acontecendo e o total de cinco mulheres já haviam sido assassinadas. Foi aí que, para tornar o caso ainda mais comentado em toda a mídia, o líder do comitê de vigilância de Whitechapel recebeu uma suposta carta escrita e assinada pelo assassino em série, que se auto-intitulou Jack the Reaper. Junto da carta, um pedaço de um rim humano preservado também foi enviado. No final das contas, a identidade desse assassino, que pode ser considerado um dos mais famosos da história, nunca foi realmente descoberta. No ano de 2014, uma investigação, que até mesmo virou livro, anunciou que a identidade de Jack havia sido finalmente descoberta. Para eles, o assassino era Aaron Kosminski, um polonês de 23 anos que trabalhava como barbeiro na época e que estava na lista dos 100 suspeitos de terem cometido os crimes. Por fim, no mesmo ano de lançamento do livro, uma grande falha na investigação foi encontrada. Falha essa que destruiu a maior prova que os investigadores que publicaram o livro tinham nas mãos, que era uma ligação entre o DNA encontrado em um chale de uma das vítimas e o DNA de uma descendente que ainda estaria viva de Kosminski. Por fim, mais uma vez ficou concluído que Jack, o estripador, não teria em momento algum da história sido identificado. Número 2. Onde está o túmulo de Cleópatra? Se tem uma coisa que deixa o Egito ainda mais interessante é a existência das pirâmides, que são imensas tumbas mortuárias. Pois é, a gente já sabe que apenas os faraós e pessoas importantes recebiam enterros assim. Mas apesar de a gente ouvir tanto falar sobre Cleópatra, a rainha do Egito, nenhum historiador ou arqueólogo jamais foi capaz de encontrar o seu túmulo. E é óbvio que a Cleópatra não ia ser enterrada como uma pessoa qualquer, certo? Inclusive, relatos de como seria esse túmulo já foram feitos por escritores antigos. Registros encontrados falam que Cleópatra e o seu amante, Marco Antônio, foram enterrados juntos por volta do ano 30 a.C. Plutarco, que foi um escritor que viveu entre 45 e 120 d.C., relatou em seus escritos que o túmulo do casal estava localizado próximo a um templo erguido para a deusa egípcia Ísis. Ele ainda chegou a descrever esse túmulo como sendo um monumento alto e bonito, recheado com tesouros feitos de ouro, prata, pérolas, esmeraldas, marfim e ébano. Apesar de vários registros históricos falarem sobre esse suposto túmulo, onde ele estaria e o que ainda restaria dele continua sendo um mistério. Número 3. Realmente existiram jardins suspensos na Babilônia? Se você é um amante de história, sem dúvidas, você já ouviu e muito falar sobre esse assunto aqui, os jardins suspensos da Babilônia. Esse jardim é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, mas mesmo assim nunca foi encontrado até hoje um só vestígio, que seja de que ele realmente existiu. Na realidade, os historiadores só sabem sobre o jardim porque existem relatos de escritores antigos, como Beroso, que escreveu em 290 a.C. sobre esse monumento. Alguns outros registros escritos sobre os jardins também foram encontrados, mas acredite você ou não, nenhum desses registros são babilônicos. Nas descrições desses documentos históricos, está escrito que o rei Nabucodonosor II teria mandado construir um complexo de jardins que mais se parecia com o paraíso. Ele teria feito isso para agradar uma das suas esposas, que era persa e que estava acostumada a viver em uma região montanhosa. Os jardins eram formados por aquedutos que eram sobrepostos uns sobre os outros e várias espécies de plantas e até árvores teriam sido plantadas ali. No final das contas, se especula se os jardins suspensos que tanto falam por aí não teriam sido construídos em outra cidade, na cidade de Nínive, mais precisamente no atual Iraque, como sugere a pesquisadora da Universidade de Oxford, Stephanie Daly. Ou a outra possibilidade, e inclusive a mais provável, é que esse jardim maravilhoso, que parecia até mesmo uma descrição do paraíso, simplesmente nunca tenha existido fora dos livros. Agora, a verdade? Nós provavelmente nunca iremos saber. Número 4. O que é? E o que diz o manuscrito de Voynich? O manuscrito de Voynich é um livro de 240 páginas, todo escrito e ilustrado à mão, e que provavelmente foi escrito durante o período medieval, em 1400. O livro é um dos maiores mistérios que existem quando o assunto é criptografia, porque há mais de 500 anos, nenhuma só palavra foi traduzida oficialmente desse livro, que está todo escrito em códigos. O alfabeto que forma os textos do Voynich nunca foi visto antes. E os desenhos que são, na maioria dos casos, a representação de plantas ou mulheres, não seguem uma lógica. As plantas são espécies jamais vistas, e as representações humanas são distorcidas e quase psicodélicas, de tão desconexas que parecem ser. Além disso, desenhos que remetem à astronomia e até às constelações do Zodíaco também podem ser identificados nessas páginas. Os mistérios que envolvem esse livro são muitos, como quem foi que o escreveu, qual o seu conteúdo, o que os desenhos significam, e por aí vamos. Existe também uma certa teoria de que o manuscrito, que é conhecido popularmente como o livro que ninguém consegue ler, seria, na verdade, uma série de palavras aleatórias e sem um significado real. Mesmo assim, estudiosos alegam que o padrão de escrita parece ter sido muito bem planejado e deve se tratar de uma língua ou código criado exclusivamente pelo autor da obra. E, por isso, é tão difícil decifrá-lo, porque não existem referências ou chaves em nenhum outro idioma ou alfabeto. Por fim, precisamos aceitar que o manuscrito de Voynich está muito distante de ser compreendido e, provavelmente, ele continuará sendo tudo aquilo que sempre foi em todos esses séculos. Um completo enigma. Número 5. O que foi o sinal UOL? Não é de hoje que o homem busca descobrir se existe ou não vida fora da Terra. E um dos maiores mistérios da cosmologia aconteceu em 1977 e ficou conhecido como sinal UOL. Neste ano, Jerry Eman, que era um funcionário de um projeto vinculado à NASA, o Projeto SETI, trabalhava usando sinais de rádio capturados do espaço para identificar qualquer coisa ou padrão que fosse fora do comum. Foi aí que ele observou que os registros das ondas que vinham do espaço estavam se comportando de uma maneira muito diferente. E esse sinal atípico durou por 72 segundos. Jerry conseguiu perceber que esse sinal estranho e nada comum vinha de uma estrela chamada Tau Sagittani, que existe a 120 anos-luz de distância da Terra. Quando ele viu esse padrão de onda impresso em forma de códigos em um papel, ele ficou tão impressionado que na mesma hora circulou os códigos com uma caneta vermelha e escreveu ao lado a expressão UAU! Foi daí, inclusive, que veio o nome popular desse sinal. Muitos estudiosos da área tentaram desvendar o que poderia ter gerado uma onda como essa no nosso espaço. E no ano de 2016, o pesquisador da Universidade de São Petersburgo, António Paris, criou uma hipótese para solucionar o mistério. E segundo ele, o sinal teria sido emitido por uma série de cometas, mesmo assim, nada nunca foi confirmado. E até mesmo a teoria de António possui algumas falhas lógicas. É por isso que o mistério do sinal UAU se perpetua até os dias de hoje. Número 6. A cidade de Atlântida realmente existiu? Ah, a famosa cidade submersa e perdida de Atlântida. Você também já se pegou pensando nessa possibilidade? Será que algum dia realmente encontrarão as ruínas no fundo do mar de uma civilização pré-histórica? Ou toda essa especulação não passa de um mito? Bom, isso é sem dúvida um grande mistério. A primeira pessoa que falou da existência de Atlântida foi Platão, em dois monólogos literários, Timeu e Crítias, que ele escreveu no ano 4 a.C. Nas obras, ele fala que a cidade de Atlântida ficava localizada em uma ilha no Oceano Atlântico e próxima dos Pilares de Hércules, que é como eles chamavam o Estreito de Gibraltar naquela época. Ele disse ainda que a civilização de Atlântida teria conquistado territórios tanto na Europa quanto na África, mas depois de um grande incidente natural, a cidade teria ido parar no fundo do mar de um dia para o outro. O grande problema desses relatos de Platão é que, como eu havia contado aqui, esses seus dois livros que falam de Atlântida são literários e, por isso, não podem ser usados como registros históricos nesse sentido. Mas os estudiosos ainda se questionam nos dias de hoje se Platão não teria se inspirado em uma civilização real para montar e elaborar a sua história. Se a cidade Atlântida realmente existiu, muitas teorias tentam revelar que cidade era essa e onde exatamente ela estaria localizada. Dessas, a teoria mais aceita é que a civilização que Platão se referia era a dos minóicos, que foi um povo que viveu na ilha de Creta durante a idade do bronze grega, que teria ido de 3 mil a 1.100 a.C. Por isso, essa civilização teria sido até mesmo a responsável por originar a cultura grega. Segundo os estudos, uma grande catástrofe natural realmente aconteceu, mas no mar Egeu, por volta de 1650 e 1450 a.C. Essa catástrofe ficou conhecida como Erupção Minóica e também é conhecida como um dos maiores eventos vulcânicos da Terra já registrados na história. Nessa ocasião, o povo minóico, que vivia na região que hoje corresponde às ilhas de Santorini e Creta, teria sido atingido por um tsunami que teria varrido a cidade para debaixo do mar ou teria, pelo menos, acabado com a maior parte dela. Ainda assim, todos esses fatos não passam de teorias e coincidências, porque aparentemente nada nunca será mesmo comprovado. Mas e você aí de casa? Acredita que a verdade sobre esses mistérios ainda virá à tona algum dia? Ou tudo simplesmente continuará assim como está, sendo um completo enigma para a história? Conta isso e muito mais aqui embaixo nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.